Fala minha galera do canal Beira do Rio, meu nome é Thiago, sou estudante de biologia, criador de tisil e agora de coleira. Eu sou o Thiago e estou nessa parceria com o Maurinho, fiz esse vídeo aí para o Mauro poder estar postando para você estar conhecendo um pouquinho aqui do espaço onde está o criatório Beira do Rio. O meu lugar é pequeno, mas graças a Deus está tudo direitinho, tudo certinho, conforme as normas dos alvos competentes pedem, a gente tenta sempre estar fazendo o melhor, então eu vou estar mostrando para vocês como estamos passando o Mauro, para vocês poderem estar acompanhando, o que eu faço aqui e um pouquinho da nossa estrutura, da nossa forma de pensar aí. Aí está as fêmeas de coleiro, as aves que vieram do Mauro, estão pariadas, né? As fêmeas já praticamente fizeram mudas, tem umas que estão dando um repassezinho ainda. Aqui está o coleiro do Facebook, começou a cair em pena essa semana, o Mauro ia até levar ele lá para dar um passeio. Quando o Bortânio na gaiola já divulgou duas penas garadas, para ter ele aqui hoje, já tinha mais pena grande no fundo, acabou de tomar um banho ali. Já parou de cantar, de um cantinho ou outro. E é isso. Aqui, como vocês sabem, o critizil, aqui são minhas fêmeas de tizil. Já encerrei a temporada, então juntei as fêmeas. As fêmeas eu coloco para fazer muda juntas, faço aquele manejo de bambra. Tem mais uma aqui, está com um filhote. Assim que esse filhote sair, essa fêmea também vai subir. Essa aqui é uma fêmea que já nasceu aqui, está criando. Então é isso. No início de agosto a gente começa. Estou mostrando para vocês aqui um pouquinho que a gente usa. Aqui ainda a nossa estrutura. Aqui tudo pelado. Aqui eu tenho uma camerazinha para poder estar acompanhando o criatório quando eu estou fora. Para poder saber se está tudo certinho. Aqui um pouquinho da alimentação que a gente usa. Aqui eu uso isso aqui para poder deixar a ração como se estivesse lacrada, como se estivesse fechada. Aqui ela não tem contato com o oxigênio. Aqui as estufas, chocadeira. Um armáriozinho que eu guardo algumas coisas de suplemento, de ração para poder estar deixando organizado. Ali tem um filtrozinho de barro para levar uma água de melhor qualidade. Sabemos que muita bactéria, muitos fantasênitos aí, vem pela água, animar a qualidade. As verduras também, as verduras que nós compramos. E é isso, galera. Aqui eu tenho um medidorzinho de temperatura. De um lugar aí. E é isso. Só para vocês poderem saber como é que está aqui, um pouquinho da estrutura. Apesar de ser pequeno, mas está tudo organizado direitinho. E comenta aí o que vocês acharam, o que vocês acham que pode melhorar. E vamos que vamos, galera. Tudo telado, tudo fechado. Vou ficar na pédia de normas. E é isso, meus amigos. Vamos que vamos. Deixe seu like aí, compartilha. Você que gostou já vai lá no meu canal também, Criatório THT Zoom Polero. Se inscreve no meu canal lá, tá? Dá essa força para o amigo. E vamos que vamos. Tchau, tchau. Obrigado.